Quem é o Kory? O Kory é o cara que foi acusado de abusar de menores? Eu pensei que esse Kory fosse aquele gordo da E-Nerd. E-Nerd não, é gordo nerd. Deixa eu ver esse vídeo aí do Nando Moura. O que o Nando Moura falou? Nando Moura. Tiff, Kory, processo na HBO. Vamos ver. Você conhece este camarada aqui? Eu conheço. É o Gordo Nerd, daquele canal Gordo Nerd. O Ozob, não é ele? Azaghal, não é ele, né? Se não for, parece. Pra mim é um gordo genérico. O nome dele é Kory. Chamam ele assim na internet e ele tem um canal chamado Kory também. Cara, pra você fazer sucesso, você tem que ter um nome merda, né? The Darkness, Bor, Hayashi, Azaghal, The Battle, David Jones, Punk Black Manson, Cross, nunca um Rodrigo Baltar vai... BRKS Edos, Gal, Neguinho da Beija Flower, Alan Zoca. É uma foda, né? Vamos lá. Eu conheço tanto este rapaz quanto o David Jones conhece de Weskers. Mas o que estão fazendo com ele é um dos... Mas eu joguei todos e zerei todos. Eu adorei o Wesker como protagonista. Mas o Wesker não é protagonista. Como não? Eu joguei todos e zerei todos. Caralho. Genial demais aquele vídeo. Os cancelamentos mais porcos e injustos que eu já vi. Estão vinculando a imagem do rapaz. Que tem simplesmente um canal de jogos, aqui, né? Com um massacre de relengo mesmo, que aconteceu em 2011. Olha o absurdo da coisa. O cara criou o canal dele em 2014. Estão vinculando ele ao massacre que aconteceu em 2011. Dizendo que o canal dele é o maior canal para público infantil. O que é mentira. E que lá é o antro de aliciamento de menores. Isso é absurdo, meu irmão. Isso é um absurdo, tá? Não entendi. O que ele vai falar do TIF aí? Vai falar que o TIF, que é esse canal, que é o antro? Não. E isso aí aconteceu no Netflix. Por que que fizeram isso com esse gordo genérico, cara? Gordofobia? Pode ser. Aqui é a notícia. A ITV ou lançou uma minissérie documental chamada Massacre de Relengo. A tragédia das meninas do Relengo. E no terceiro episódio... Pô, cara. A filha de um cara que trabalhou comigo estava no colégio, cara. Estava no colégio. Bizarro, né? Mas ela não morreu. Ela sobreviveu, graças a Deus. Aparece um consultor educacional chamado Ricardo Chagas, citando o canal desse camarada aqui e conectando ele a esse massacre que aconteceu. Um canal que foi criado em 2014, sendo conectado a um crime que aconteceu em 2011, onde não tem nada a ver. E nem pra criança o canal do camarada é. Assim como eles tentaram destruir também o Michael Kister. A Record foi de lá, colocou a cara dele. Foi um negócio absurdo, tá? Eu já digo de antemão. Não, 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 não. Do Michael Kister não foi, não. Do Michael Kister os caras erraram, porra. Não quiseram destruir o cara. Pô, do Michael Kister os caras erraram. Depois pediram desculpa. Né? Que era um maluco que... O cara ficava fazendo fake. Fake nere. Aí botaram o fake do Michael Kister e tal. Os caras eu não conhecia, caralho. É só mais um gordo da internet. Não, tudo bem ele processar. Tá errado. É a cara dele. Mas a Record não fez isso pra querer fuder o cara. Esse daqui, esse maluco, se foi assim mesmo, eu não sei. Eu ainda não vi o documentário e nem vou ver. Mas, pô, nada a ver, né, cara? Nada a ver. Vamos lá. Quem é Ricardo Chagas? Porra, eu ia tá feliz pra caralho. Ninguém dá um mole desse comigo, né, cara? É capaz de, tipo assim, do maluco me acusar dessa porra. Porra, não ser verdade. Ficar a internet inteira contra mim. Os meus próprios inscritos ficarem contra mim. Eu ser preso e perder o canal pro cara. E aí o canal vai pra um milhão de pessoas. Isso porque eu tô totalmente certo. Se acontece comigo, ia ser exatamente isso. Ia ser exatamente isso. É uma foda. Aí a nega fala assim, é, não, eu sabia que o Baltar era meio estranho. É foda. Cara, Prime 38 meses. É, não, essa aí, ó, sempre achei. Baltar, eu até segui o teu canal, mas depois de um tempo. É. Que isso é realmente um absurdo. Se você não assistiu esse vídeo, onde ele explica a história, elas querem destruir a minha vida e o meu trabalho. Eu recomendo que vocês assistam. Porque ontem eu me inteirei a respeito desse caso aqui. É o que está recido. E isso pode acontecer com qualquer um. Os desgraçados que têm um grande alcance, grandes plataformas ou a grande mídia, podem pegar qualquer pessoa. E mesmo que, por mais absurda seja a analogia que fazem, te conectar a crimes hediondos. Isso é absurdo. Isso é uma vergonha para o jornalismo. Isso é uma vergonha para qualquer série documental. E isso não pode continuar. Eu acho que, tipo assim, é difícil alguém fazer comigo, porque eu sou sempre a pessoa que acusa a galera de ficar no Discord, de abusar de menor, de fazer coisas exclusas. Eu estou sempre acusando as pessoas de fazer isso. Otaku, que tem perfil falso. Eu acho esses caras estranhíssimos. Então, ia ser muito difícil voltar isso contra mim. Pelo menos eu acho. É, pode falar assim, Ah, acusas do que faz. Diga-me com quem andas que te direi quem és. Não tem uma frase dessa? Que os bolsonaristas usam? Pode ser que... Assim, ele só falava isso para poder deschavar. Mas, na verdade, ele que era. Frase do Stalin, é. Diga-me com quem andas que te direi quem és. E tudo começou quando o senhor Molusco, o Molusco, foi falar dos games. Está aqui, olha só. Estamos os primeiros culpados. Nós temos que pensar o que eu ensino para o meu filho dedicado. Quando o meu filho tem quatro anos e que ele chora, o que eu faço para ele? Eu dou logo um tablet para ele, estou aqui para você brincar. Eu ensino logo um joguinho. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de amor, só o God of War. Ele se fala de amor. Mas não tem um game para você comer um calango, para você comer uma cabrinha, quando eu fazia, quando eu era criancinha. Não tem um jogo para comer uma única cabra. Não tem game falando de amor. É game, moleque. É game. É game, moleque. E essa molecada matar. 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 E cada vez, muito mais morto do que na Segunda Guerra Mundial. Muito mais morto, que o senhor matando muito. Cara, eu não discordo do Lulinha nisso aí. Eu não discordo do Lulinha. Não discordo dele quando ele fala isso. Porque, tipo assim, é absurdo você dar um celular na mão de uma criança de 4, 5 anos e deixar ela jogando um jogo que o boneco está cheio de arma matando os outros, cara. Tem moleque de 7, 8 anos aí jogando online no Discord, cara. Isso é absurdo. É absurdo. Jogando em GTA. Eu já contei para vocês aqui a história do meu primo. O filho dele tinha... Ele devia ter uns 6 anos na época. Ele, ah, todo mundo joga GTA. É o caralho. É o meu afilhado. Hoje ele tem 11 anos. Eu deixei ele... Eu falei assim, ele tem GTA? Eu falei, tem. Aí eu falei para o meu primo, porra. É o meu primo que trabalha comigo hoje. Eu falei, pô, tu vai deixar ele jogar GTA? Não, não tem problema não, pô. Beleza. A gente deixou ele ali jogando. Subimos, né? Ficamos lá conversando. E quando eu desci, filho, o maluco estava matando todo mundo na rua. Um carro atropelando, o bazuca, o caralho. Aí eu subi e falei, cara, o moleque doidou lá, filho. Está matando todo mundo. Fez uma chacina no jogo. É. E teve um colega meu que falou assim, porra, o meu... Eu tenho... Ele falou que foi um amigo. Ele falou assim, meu amigo deixou o filho dele jogando em GTA quando foi ver o moleque que estava com uma rola de borracha batendo nos outros na rua. Tipo assim, eu não acho que seja saudável isso para uma criança. Porque naquela época, olha só, naquela época que a gente jogava videogame quando eu era pequeno, os jogos ali não tinham nada a ver com a realidade. Não tinha nada a ver com a realidade. Era bonequinho, grafeio. Hoje em dia, se tu pega um Mortal Kombat, e o boneco dando aquela porra, entra, aparece os órgãos, arranca a cabeça, aquilo ali é muito... É muito verossímil, cara. É muito verossímil. Eu não acho que existe problema de você dar um tablet para uma criança brincar, mas dá o Mario Bros, filho. Dá o Mario Bros. Então o filme também não pode. Mas não deveria poder. Criança, ver filme de criança. Porque não tem que ter nada de LGBT, de nada dessas merdas. Entendeu? Criança, ver filme de criança. Eu não discordo do Lula não, mas embora ele esteja certo para mim nisso daí, a gente está voltando a discutir coisas que a gente discutiu em 2016. Censura na internet, games violentos. A gente está voltando no tempo. Imposto, é 2013. A gente está voltando no tempo. Isso aí. E os outros escolheram essa porra. Criança tem que andar armada, Paulo Cogos. Bom, nisso aí eu concordo com o Lula. Não acho saudável você pegar um celular e dar para uma criança ficar jogando Free Fire. E pior de tudo, conversando com outras crianças que já estão com o cérebro derretido desde cedo. Em Discord nessas porra. Se você puder, mantenha o seu filho longe do Discord. E se o teu filho estiver usando avatar de boneco japonês ou estiver vendo anime, proíbe na hora. proíbe na hora. Infelizmente o anime... Tipo assim, se o moleque estiver só vendo o Naruto sem ter perfil falso de japonês, tudo bem. Agora, se o moleque está vendo Naruto, Death Note, One Piece, ele tem Discord e usa avatar de perfil falso de boneco japonês, não. Eu até gosto dos desenhos japonês que eles têm umas paradas de amizade que é bacana e tal. Mas aí é foda. É, Cavaleiro do Zodíaco era maneiríssimo. Mas naquela época não tinha internet pro moleque meter um avatar do... do... do chum de Andrômeda e ficar xingando os outros na internet e ficar mandando foto da rola no Twitter e dando um RT em novinha que quer... quer receber nude? Dá RT. Né? É, é uma desgraça, cara. se você não verificou a sua inscrição no canal, verifique agora. Inscreva-se, tá aí o botão de inscreva-se, gostinho assim, isso é muito importante. Então, eu vi a respeito do caso no canal Central, que é um canal que fala de jogos e notícias. Ele é ranzinho da Central, falando do Caveira Games. Cara, ridículo, velho. Aquele youtuber, Caveira Games, porra, o cara com o abdômen todo trincado e aqueles peitos torneados e aquele bundão e aquela rola enorme, velho. Falando da menina, cara, ele é o youtuber mais ridículo do mundo, velho. O leãozinho é uma pica, eu gosto do leãozinho. Vocês assistam também. Ele é, ele é, ele é o leãozinho. O nome do vídeo é HBO Brasil relacionou o Cor, que é esse rapaz mais fofinho que eu mostrei a vocês, com aliciadores de memonores. E eu quero mostrar pra vocês a parte desse vídeo, então vamos lá. Este lixo e saturado com ideologia misturada pra querer mudar a nossa história. Inaceitável. Mas olha, o pior é que... Os caras ainda falam que o crime de realengo, crime absurdo, terrível, foi na realidade um feminicídio. Não tem nada a ver, porque dois garotos morreram também nisso. Então eles tentam misturar a agenda ideológica ao crime que aconteceu. E na realidade foi um rapaz com diversos transtornos de personalidade, com diversos problemas de depressão, que sofreu um bullying absurdo na escola, que perdeu a mãe. Eu não sei o que aconteceu com esse moleque. E queria expressar o seu ódio nojento através das ações mais abomináveis e víscas que você pode imaginar, tirando a vida de inocente. Cara, e olha, cara, isso é uma parada, olha, não dá pra entender, cara. Eu acho que em toda escola tinha que ter segurança armada. Chegou o maluco, com a camisa do Nirvana, cabelo sem lavar, ou então a camisa de anime preta. Caralho, com uma mochila chegando perto da escola e já largo aço. Arma de choque, pelo menos. Tô falando pra matar, não. Camisa do One Piece? É. Valeu aí, Beckham. Não, é, pode botar arma de choque. Aí tu vai lá e revista ele. Porra, cara, porque tipo assim, é absurdo uma pessoa entrar na escola e matar as crianças, cara. Você, pô, você deixa o teu filho, primeiro que, pô, escola, escola é uma desgraça. A gente precisa começar a rever esse conceito de escola. Porque tu manda a criança pra escola pra criança aprender ideologia de gênero, aprende se é homem ou mulher, aprende a fazer sexo, aprende sobre o presidente Lula. Caralho, e não sabe ler, não sabe escrever, não sabe história, não sabe geografia. E outra coisa, fica violenta, porque tem umas crianças que são filha da puta, cara. A criança farbuli, bate, rouba o lanche. Ah, é uma merda, cara, isso. A criança vai pra escola pra aprender a falar palavrão, pra aprender a brigar. O que eu aprendi na escola? Foi isso. Aprendi a me defender, aprendi a brigar, aprendi a equação do segundo grau. Pô, é uma merda, cara. É uma merda, porque tem umas crianças que são muito ruins, cara. Verbo Tobias. Verbo Tobias. Não, a escola no Brasil é uma merda. É uma merda. Tu vai ver, aula de educação física é uma merda, aula de música é uma merda, aula de religião é uma merda, tudo é uma merda, cara. A não ser que você entre num colégio militar. Colégio militar é pica. Colégio militar é pica. Mas fora isso, cara, eu tive aula de música, eu tive aula de música, aula de religião, eu tinha. Hoje em dia não tem mais não? Colégio militar tem arma, você escolhe a sua, você escolhe se você quer cavalaria, infantaria ou em tendência. Música não tem mais não? Tenho. Eu aprendi a tocar dó dó lá, dó si, sal si dó. Tinha professora que ficava cantando lá. Nem português na minha escola tinha. E aí o cara tá tentando vincular isso a um canal que começou em 2014 quando o crime começou em 2011. Olha o tamanho da semvergonhice, galera. Olha o tamanho da semvergonhice. E a grande mídia pode fazer isso com qualquer um. Pode tentar destruir qualquer um. Presta atenção, presta atenção nas besteiras que o cara fala, meu irmão. A respeito de Counter Strike, jogos FPS, etc. Vamos lá. Olha esses casos tudo aqui, que é obviamente o motivo desse vídeo. É o quê? Ao redor de 13 minutos do terceiro episódio, a gente tem aqui a aparição do Ricardo Chávez. Ricardo Chávez é um consultor educacional no LinkedIn porque ele é um executivo que trabalha na escola digital. Ele fala que ele é palestrante, é pesquisador, ele é escritor, formador de educadores, enfim. Monópolis, monópolis. Ele, como um consultor educacional, é basicamente o cara que quer desenvolver material didáticos, elaborar metodologias, estruturar o ambiente escolar. Ele quer ser o cara que vai dizer para os professores e para os alunos o que é aprender no colégio. esse cara é o cara que quer ensinar as pessoas a ensinar as pessoas. Ao longo de uns 10, 15 minutos em que ele aparece aqui nesse terceiro episódio, ele só fala bosta. Ele só passa mentiras atrás de mentiras, atrás de mentiras. Ele começa dizendo, por exemplo, que o Wellington, o psicopata que fez esse massacre, ele era muito fã de Counter-Strike. Ele falou, né, que Counter-Strike... A culpa é sempre do jogo, a culpa é sempre do games. O jogo de tiro em primeira pessoa e fala que os jogos de tiro em primeira pessoa, muita gente não sabe, mas começaram como uma ferramenta de treinamento militar do exército americano. Cara, não sei se é verdade, mas dizem que o Arma era isso no início. Não sei se é verdade. O Arma 1. O Arma realmente é uma simulação de combate. É, o Arma tinha um sistema de balística foda. É verdade? É verdade, ó. Ah, então, não sei, mas lá em 95, quando teve aquele primeiro massacre no cinema, os caras falaram que foi por causa do que o maluco jogava Duke Nukem 3D. É porque sempre o cara que é meio maluco e introvertido, o cara joga videogame também, né? É foda. Tu nunca vai ver um cara que é fã de futebol. Pô, o maluco era jogador, entrou na escola e pegou o maluco todo mundo. Não tem. É sempre o filho da puta que tá no videogame, que não conversa com ninguém, que apanha na rua. É foda, né? É jogador... O jogador faz igual o Hopi. Porra, caralho, que piada, filho da puta, hein? Vamos lá. Os caras no exército jogando Open Style 3D, é o primeiro jogo foi o primeiro jogo 3D foi o Wolfenstein. Que era de matar... Quem entende do Wolfenstein é o Olavo. O Olavo entende do Wolfenstein. É brincadeira, né? É brincadeira. O jogo mais marcante da época e principalmente pra ele era Counter Strike. É um jogo em primeira pessoa. Chama-se First-Version Shooter, né? Que é FPS. Então você tem a arma e sai atirando pra matar seus inimigos. Aí vai lá, a mulher do Castelho... Agora, a mulher do Castelho, por favor, vá também educar o senhor Chagas a respeito do Counter Strike. Ela disse... Agora eu vou ajudar o Barba! Agora eu vou ensinar o Barba! Que game eles não matam! Agora eu também preciso educar! Vai educar, mulher do Castelho! Por favor, vai educar! Agora o senhor Ricardo Chagas a respeito disso. Sabe como é que ela vai educar, né? Muita gente não sabe que essa modalidade de jogo de First-Version Shooter foi criada pelo Exército americano pra treinar soldados. Após o soldado experimentar essa ferramenta, ele consegue melhorar em 70% a sua capacidade de mira, precisão e letalidade. Cara, mas que beleza, hein? Então os caras tradam mesmo é no Counter Strike. Qualquer um que tenha jogado Airsoft sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Mas tudo bem. Já começa errado, tá? Isto é uma mentira. Os FPSs não começaram como ferramenta de treinamento militar americano. O primeiro jogo de Chile, a primeira pessoa feita na história, primeiro ever, chama-se Maze War. É um jogo feito em 74 por estudantes de colégio que estavam tentando desenvolver coisa pra NASA e eles criaram essa perspectiva em primeira pessoa. E aí o cara fica fazendo fake news. Olha só, bicho, é nosso quadrado do mundo. Quem é que não jogou Isla of the Dead, Ofenstein, aquele lá, Rise of the Triad. O cara vai treinar o exército americano com... Rise of the Triad, eu jogava essa merda também. Rise of the Triad. Vai se fuder, meu irmão. Rise of the Triad? Eu sei lá, que merda é. É, Rise of the Triad. Mas tem essas porras todas na época... Ele chamava de Rise of the Triad. Eu era uma criança, né? Do um, o cara vai jogar do um, olha só, sou do exército americano, isso é um absurdo. O cara tinha diversos problemas mentais, era um psicopata da pior espécie. Como é que você vai conectar esse tipo de coisa ao jogo de videogame? Ah, eu acho que dá pra você conectar o jogo de videogame pelo fato do cara ser um cara mais solitário que ficava jogando videogame. É só isso que tem a ver. O cara fica jogando videogame pensando merda, entendeu? Mas não tem a ver. Cara, eu acho que tipo assim, pro cara que é maluco, qualquer coisa é gatilho. É, pro cara que é maluco, qualquer coisa é gatilho, cara. Porque você tem que ter segurança. Né, se o cara entra na escola com armado e tem vários seguranças armados, pronto. Né, m***o cara, acabou. Não, a culpa é do jogo, a culpa é da, é da música que o cara ouviu, a culpa é do cara, do canal que o cara assistiu, que o cara não assistiu e que só foi criado quatro... Não, música influencia mais do que jogo, cara. Música influencia muito mais do que jogo. Música é um perigo, cara. Música é capaz de moldar a realidade e a consciência de uma pessoa, cara. Música é energia, isso aí. Moldar o cérebro, música é foda. Quatro anos depois, é coisa absurda, cara. Ele é um player controlando um boneco, outro player controlando outro boneco, eles estão no labirinto e eles tentam se matar, quem sobrar por último vence o jogo. Esse foi o primeiro jogo de tiro já feito na história. Não tem nada a ver com o exército americano. O cara já explana, né, uma fake news, o cara já explana, né, desinformação nessa série oficial da HBO. Ou seja, fica subentendido pra alguém que assiste uma série como essas e que não entende nada nesse tipo de... Cara, fake news hoje em dia é um termo que os outros usam no foda-se, né? Não é fake news isso daí, é burrice mesmo, desinformação. É diferente de fake news. Fake news é uma... uma... uma matéria, uma notícia falsa, tipo aquela porra lá Joaquim Teixeira, essas merdas. Pra mim, isso é fake news, né? Pra mim, é um documentário merda. É, isso aí é ignorância. Ignorância, despreparo. Esse tipo de conteúdo que o Core, por exemplo, é um aliciador de menores. Ou incentiva isso. Ou o Core é uma comunidade, né? Tem relação a, por exemplo, massacres em colégios, em pessoas que, sabe, manipulam. Depois o cara fala, depois assiste esse vídeo inteiro, tá? Do Central. Tem muito mais informação aqui, ETIBIO Brasil relaciona Core a aliciadores de menores do Central. Depois ele fala que aliciador é o cara que fala assim, pro moleque do... Ah, mata aí uns pedestres no... pedestres no GTA. Isso aí é o aliciador. Então, ontem, as minhas sobrinhas passaram a semana aqui em casa, tava jogando Lara Croft, aquele último que saiu, acho que em 2019. Aí eu falei, vamos lá, agora se esconda, mate o Caio que está aliciando, é minha sobrinha. É o Zé, me desima maté. Cara, ele é absurdo, cara. É realmente absurdo. É inojante uma história dessas, né? E aí, vendo isso tudo, vem o tranqueira do Tiff, que tinha um canal chamado Xbox Mil Grau, comemorar que o cara está sendo injustiçado. Vejam só, Deus é bom, tava me cancelando em 2020 e agora está tentando explicar o contexto do canal dele, que não é pra crianças. Caralho, o Tiff tá uma foda, cara. O Tiff tá, caralho, amargurado, né, cara? Caralho. É, tipo assim, o cara cancelou ele também, mas tipo assim, tem duas coisas diferentes. O Tiff mereceu o que fez, não mereceu, não mereceu naquela proporção. E o cara não, né? O cara não. O Tiff falou que eu cancelei ele também, só porque eu falei que a Microsoft tinha que tirar o... o nome da Microsoft dele, pô. Cara, cancelou, cancelou, baltá, pediu a cabeça do Tiff. Caralho, óbvio. Ele tá amargurado no alto da pilha de lixo. Não, isso aí, não, isso aí é escroto. Agora, caralho, o Tiff, ele fez um vídeo dizendo que o maluco morreu, né, aquele marido do Glenn Greenwald. Que o maluco cancelou ele também, tentou cancelar ele, o maluco ficou fudido aí, ficou, ficou em coma vários meses, morreu, e o Tiff fez um vídeo falando dessa porra também. Fez, cara? O cara morreu, o cara tinha dois filhos, não sei se adotado e tal, é, Davi Miranda. O que aconteceu com o Cof, hoje, é injusto. O que aconteceu contigo em 2020, é justo. E foi aquilo que tu mesmo provocou, e que tu mesmo cavou, junto com teu amigo imbecil Capim. Pois é, caralho, o Tiff postou uma porra, o Tiff postou uma porra que eu vi aqui no Twitter, de um monte de coisa que fizeram com ele, ligaram pra mãe dele, correram atrás dele na rua, apertaram a bunda dele, deram um cuecão, foram atrás da mulher dele, ele fez um monte de coisa, ele, tipo assim, que é bizarro que as pessoas façam isso. Não sei se é verdade, mas acredito que seja verdade, até. Só que o Tiff fica ali, instigando os outros, instigando os outros, quando os caras, quando ele fala uma merda, o nego vai lá e acaba com a vida dele. Entendeu? Então ele cavou essa porra. Esse que você está falando, foi o que aconteceu com o Monark, sobre... Fica cutucando. Pois é, e no caso do Monark, eu ainda discordo dele. Eu discordo do que o Monark disse. Porque, tipo assim, eu acho que se existe uma cultura, uma coisa merda que está acontecendo, eu acho que as pessoas e o Estado tem que reprimir, sim. Tem que reprimir, sim, a liberdade de expressão para fazer partido nazista. Não. Porque eu não duvido se você libera o partido nazista. Não. Pode criar um partido nazista. No ano seguinte, está cheio de nazista, aquela porra. Tá. Não adianta dizer que não está, porque vai estar. Se você esperar que as pessoas tenham discernimento para entender o que é ruim e o que é bom, a gente vai caminhar para o abismo, porque as pessoas vão sempre para o pior lado. E o lance do Tiff, o que ele fez? Foi merda. Foi merda. Mas ele não merecia, na minha opinião, perder tudo que ele perdeu, por mais merda que fosse. Por quê? Porque ele não foi racista, não foi ele que fez aquela merda, e eu não acredito que ele seja... Não acredito. O Pedrinho Matador tinha um canal monetizado no YouTube. O Pedrinho Matador, o cara que... ou 200 pessoas, sei lá, tinha um canal monetizado no YouTube. E o Tiff não podia ter um canal no YouTube, porque ele fez uma piada dúbia, merda, e o Nego ficou puto com ele e o YouTube cancelaram ele. Então, cara, isso aqui, o Tiff está amargurado porque ele se acha injustiçado, embora ele fique provocando, 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 provocando. Sabe que tem um monte de maluco que quer acabar com a vida dele e que se pudessem ele já teria amargurado. Se pudessem ele já tinha amargurado, não duvida. Tipo assim, não sei se alguém teria coragem de amargurado, mas se falasse assim, ó, você prefere o Tiff e o vivo? Prefiro o... E ia ser assim, entendeu? E ele fica provocando essas pessoas. Aí quer dizer, quando dá a merda, quando dá a merda, e aí? Agora vai chorar eternamente, cara. É isso aí, proibido provocar. Tipo assim, proibido provocar? Aí você quer provocar, quer dar uma zoada, mas você sabe que as pessoas são ruins, cara, elas vão fazer de tudo pra acabar com a tua vida se elas puderem. As pessoas não querem ter o que você tem. Elas querem que você não tenha. Elas querem que você não tenha. Então, tipo assim, você sabe que o mundo é uma merda? Evita. Evita. Não provoca. Só isso. E ainda assim, você corre risco. Esse é o gostio. Até hoje você culpa todas as pessoas por terem se indignado com os absurdos que você falou. Estão me cancelando injustamente. Pô, vira homem, mano. Tu não consegue? Tu não consegue perceber a merda que fez, não? E aí ele vem falar o seguinte, vejam só. Eles estão putinhos porque, segundo eles, eu fiz uma falsa acusação. Sim, isso mesmo. Eles querem falar de falsa acusação comigo. Aí ele coloca aqui a matéria. Xbox Mil Grau. Processo de racismo é arquivado por falta de provas. Por que foi arquivado? Porque o Ministério Público não conseguiu chegar aos vídeos originais posto que o seu canal já havia sido banido do YouTube. E só o que restou foram os cortes onde você tenta como um palhaço explicar o contexto que não consegue explicar em mais de 4 horas e 13 de podcast junto aqui com o pessoal do Flow. Podem assistir lá. Xbox Mil Grau. Flow Podcast 139. Tá? Eles tiraram do ar e depois derrubaram. Veja esses dois palhaços aqui explicando. Veja se eles conseguem explicar o contexto daquilo que eles falaram. Veja se... Não. Olha só. Vamos lá. O Messi. Merdinha do Messi. Ele falou que fez merda. Mas os caras ali... Tipo assim. Ele falou uma... Teve um cara que falou lá de cultura merda. Não sei o que. Ó, cara. Olha a desgraça. São coisas que não precisa mais você falar que não cabe mais. Não cabe mais. É isso aqui, cara. Pra mim, esses dois caras aqui são dois caras dos anos 90 que não cresceram. Entendeu? Não entenderam que o mundo mudou. Entendeu? Eles não entenderam que o mundo mudou. Que algumas coisas não cabem mais. Caralho, nos anos 90, filho, todo mundo fazia. Até hoje, nego faz. Né? Tu vai no futebol, é nego... Aí, xingando outro de não sei o que, de não sei o que lá. Aí o cara vai parar, caralho. Você está sendo c*** comigo no futebol. Pô, não existe essa merda. Isso aí, a piada lá do Bill, do Bora Bill, é essa merda, cara. O mundo real ainda é esse aí. Só que quando você está na internet, você está num espelho para o mundo e a branquitude quer cortar a tua cabeça, né? Querem servir de paladino da moral e dos bons costumes, você tem que fingir que isso não acontece, que o mundo real não existe. Você tem que fingir que o mundo real não existe. Entendeu? Existe. e você finge que não existe na internet. O que as pessoas fizeram com o Tiff, elas cansaram de tanta babaquice. Entendeu? E elas fizeram muito pior, na minha opinião. Fizeram muito pior. E agora ele quer chorar. Agora não dá pra chorar. O canal do Tiff se chamaria amargurado. Ô, Krause, mas eu entendo. Eu entendo. Porque por mais que ele tenha procurado, quando existe uma injustiça, você fica revoltado. E as coisas são injustas pra caralho. Não. Injusto que eu digo é porque foi desproporcional, cara. Foi desproporcional. O cara não foi condenado, cara. Se ele tivesse sido condenado, ó, ainda assim, mesmo que a justiça condenasse ele, eu ia falar não é racista. Eu ia bater o martelo aqui. O meu, eu sendo juiz, Didi Driddle, eu ia bater o martelo. Não é racista. Monarque, não é... Eu ia bater o martelo aqui. Foda-se o que a justiça definiu. Não é nazista e não é racista. É isso, isso daí, o prazer em ser desprezível. É verdade, cara. É verdade. Os caras sentiam prazer em ficar fazendo essa porra. Em destruir a... a... a experiência dos outros. Eu acho escroto isso. Eu acho escroto. Mas não posso proibir. Isso eu não posso proibir. É, os caras me mandaram e-mail ou na época do... do... do Red Dead, o... o Arthur lá. Mano, os caras fizeram... No The Last of Us também, fizeram tudo. Fazer o quê? Eu tô aqui, cara. Eu tô trabalhando e isso é... é... do ofício. Peguei spoiler do Red Dead 1 já. O cara fez merda pra caralho, não foi condenado, continua falando as mesmas barbaridades. Se não tirassem o canal dele do ar, ia passar 100% impune. É, infelizmente ele não aprendeu. Mas eu acho que isso que ele faz hoje em dia é revolta, entendeu? O que ele faz é revolta. E ele comete injustiças também por conta da revolta dele. Ele comete injustiças. Tipo assim, o maluco foi injustiçado, o gordão. Absurdo o que fizeram com o cara. Aí o Tiff foi falar um monte de merda. Por quê? Porque o cara tá puto até hoje, cara. Ele provocou, quer dizer, nego deu uma porrada muito mais forte nele porque ele acreditou que ele era forte pra caralho. Nego deu uma porrada mais forte, sempre vai ter alguém mais forte que você. O problema do machão é que sempre vai ter um cara mais forte. Sempre vai ter um cara mais forte. E nego fudeu e acabou com a vida dele. e agora ele tá lá fodido. Até quando essa porra vai durar? Eu não sei até quando o meu trabalho dura aqui. O público dele vai crescer, vai ter filho, vai casar. E vão ficar dando dinheiro pra ele na cosplay, lá naquelas porra? Se eu tenho essa preocupação aqui, como é que ele tá de grana? Vai fazer o que da vida? Ele já tem filho, a filha dele tem 18 anos, eu não sabia, não sei. Ele disse que ganhou dinheiro com Bitcoin. Ganhou e depois deve ter perdido. Faz tudo. Tchau. 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 Tchau.